1ª Leitura Ele fez-me comer o rolo, e era doce como mel em minha boca. Leitura da profecia de Ezequiel Assim fala o Senhor, quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e, na mão, um livro enrolado. Desenrolou-o diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e hais. Ele me disse, Filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo, e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca, e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me, Filho do homem, alimenta teu ventre, e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi, e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então, Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel, e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor Salmo responsorial Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor! Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor! Minha alegria é a vossa aliança, meus conselhos são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor! A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor! Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor! Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor! Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor! Evangelho Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornades como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu. Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove, que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto